É galera Então Onde é dentro Vamos dar tchau pra galera A primeira dama ali ó É Bota a cara no sol querida Bota a cara no sol mano Agora se tu for do nordeste Toma cuidado e passa um protetor solar Porque com esses 40 graus aqui Bota a cara no sol é câncer de pele na hora Viu viado Ó o velhinho aí ó Evento ontem acabou frito Top Eu não entendi o que ele falou Má caminhonete nunca botou nada Não botou estranho não? Que trem? Pegou de celular Vocês vão pra algum lugar? Ah não sei Não te falo Tá bom Obrigado Vamos acelerar agora? Não sei por que Vai pra você sentir o motor Não eu vou pra padaria Não quero acelerar nada Tem que andar devagar Tá no bolso Calmo Calmo que o moça tá no canto Tá no canto É aí É arrecatado no telefone Olha pra que isso gente Meu Deus do céu Ai Jesus do céu amado Deixa eu aqui na esquina Para, para pelo amor de Deus Para, para, para Para, para, para Para, para, para